Música Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Reef Games. Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, uma hunt alternativa para Faladinos e Knites. Galera, essa hunt aqui é nos Weed Lions, vocês precisam fazer o acesso do Ancient Feudus, que é uma quest bem importante pra se fazer, principalmente se você é level 250 e level 300, tá? Galera, eu aconselho essa hunt aqui pra Faladinos a partir do level 250. Se você for 250, você vai caçar eles correndo, você não vai tancar. Você vai correndo e se curando, você pode ver que quase você não apanha, é bem tranquilinho, tá? Se for 300, você consegue tancar até 5 bichos. 6 bichos, 7 bichos já fica um pouco mais assado, aí é pra level 350, 400. Galera, como que funciona essa hunt alternativa? Ela é separada em dois pedaços. Os Weed Lions, eles têm dois andares. Aqui é o andar principal, você vai ter que descer até aqui, clicar na estafa que fica nesse ponto vermelho, e você vai descer pro segundo andar. No segundo andar, ele é dividido entre esquerda e direita. Por que que aqui é um hunt alternativo? Porque ele é o respawn mais pequeno dos Weed Lions, ele sempre está vazio. Nos servidores, geralmente, ninguém caça na direita. As pessoas gostam de caçar na esquerda ou lá em cima, que tem muito mais bicho. Mas se você está afim de caçar o Weed Lions, o seu servidor é cheio, e você quer vir caçar os Weed Lions, na parte direita, provavelmente, você vai encontrar livre, ou então com pouca fila, poucas pessoas caçando. Então eu vou mostrar como que é a rotação na parte direita, como um hunt alternativo, e depois eu saio da cave, para vocês verificarem como que sai. Beleza? A hunt, galera, ela começa aqui, ó. Você pode pegar, a partir dessa plaquinha, aqui no meio da plaquinha, para limpar, que aí conta como direita, beleza? Aqui ficam os bosses dos Weed Lions. Ok? Mata esses bichos aqui na plaquinha, aqui no meio, ó, e você vai finalizar eles. De quem é a mesma coisa? Galera, aqui knights, aqui, eu aconselho, a partir do level 350, tá? Se você for vir antes, assim, pra cá, aí é melhor você ter os engolimentos certos, beleza? Qual que são os engolimentos que você usa aqui? Aqui, galera, você tem que usar engolimento de roli e proteção a fogo, caso você queira. Mas o engolimento mais importante é o de roli, porque esses bichos, eles batem muito o vole. Claro que eu sou o level mais alto aqui, eu não preciso usar esses engolimentos, porque eu tenho o nível pra aguentar eles. Mas se você é nível mais baixo, o engolimento vai fazer muita diferença, beleza? Então, galera, ó, vou finalizar aqui em cima, vou mostrar toda a rotação da cave pra vocês, beleza? Pra você que é palatino, galera, é muito bom caçar aqui, porque aqui você dropa as suas próprias Gret Spirit Potions, que você pode usar pra maximizar o seu tempo na caverna, pra você caçar muito mais tempo e fazer muito mais profit, beleza? Então, olhem a rotação aí, vocês vão ver que dá pra fazer bastante grana, eu tô aqui há uma hora, eu fiz uns 400k de lucro, mas é mais, tá? Por que é mais? Porque aqui, ó, eu dropei essas poçõezinhas aqui, e elas vai contando como haste, ó, pode ver ali que tá contando como se eu estivesse gastando, mas eu dropei dos bichos, então eu gastei bem menos do que 285k de supplies, tá? Eu gastei bem menos do que isso, ok? Então vamos lá, vamos continuar na hunt. Aqui vocês vão lurar pro meio e vocês vão finalizar esses bichos aqui no meio. Não são muitos, tá, galera? Aqui é uma hunt alternativa, não é uma hunt top, nossa, eu vou ficar rico aqui. Não, mas o que acontece? É alternativa, geralmente ninguém caça aqui na direita porque é pouco bicho, então você pode checar no seu servidor, vê na cartinha lá em cima, verifica, fala com todos os next que tiver, a maioria vai estar tudo offline e você vai conseguir caçar, beleza? Agora eu vou mostrar aqui a rotação, você vem pra direita, ó, aí dura esses aqui pra baixo, e mata nessa esquininha aqui, vai ter só 4 bichos aqui, ó. Finaliza esses 4 bichos aqui, tá vendo? É bem pouquinho bicho, então é bem tranquilo pra level baixo. A direita é muito bom pra você que tem menos level, porque é bem tranquilo pra matar, beleza? Pra Knights aqui, é essencial ter a Sun, a Winter Blade, tá, galera? Faladinos traga a avalanche e a Diabon de Aro, junto com qualquer gol. Aqui no meio, galera, se você é level baixo, eu não aconselho você fechar a box, beleza? Vai matando rodando quando os bichos te estiverem no amarelo, pra vermelha, aí você finaliza. Se você for Knight, encosta no cantinho, desde o começo da cave, vai matando de pouquinho, beleza? Não precisa você sair fechando box full aí, beleza? Galera, aqui é uma hunt que dá uma XP boa, se você estourar uma boost aqui, você vai upar bastante. Se você tiver um upgrade loot, você faz muito dinheiro, mas, ó, dica importante, faça um inguimit na sua backpack de cap, pra quê? Pra você aumentar o seu tempo na cave, porque os loots daqui, eles são muito pesados, tá, galera? É bem pesado o loot mesmo, e se você ver que o seu cap não está aguentando, é bom você não pegar as War Hovers, que elas são bem pesadas, tá? Ó, aqui vocês vão durar pra cá e vão finalizar as criaturas aqui, ó, beleza? Pode ver que vem bastante. Se você for level baixo, que nem eu falei, mata correndo ou encosta na parede, tá? Que é bem tranquilinho. Não esqueçam de fazer o inguimit de roly. Se você é knight, é bom você fazer o inguimit de roly e de fome, tá bom? Aqui, ó, vamos lourar aqui em cima, vamos parar ali no meio de novo, vai ter uns 3 bichos, no máximo 4, é bem pouquinho mesmo, mas a intenção da Hunt é essa, ser a alternativa pra level baixo, fazer uma graninha, e você conseguir caçar, fazer o seu bestiário tranquilamente, beleza? Lembrando que aqui no Rapid Respe é muito bom esse lugar, tá? Você pega só no sul e essa parte daqui da direita, e você volta, que é bem bom no Rapid Respe vir aqui, tá? Bom, aí sobe pra cá e aqui a gente vai terminar a rotação da cave, ó. Vamos subindo aqui, ó. E aqui, eu paro aqui pra finalizar as criaturas. Beleza? Aqui você vai conseguir manter aí uma XP em torno de 1kk, e meio, 2kk, dependendo do seu level, tá? Se você estourar a Boost, dá pra fazer bem mais. Então, assim, aconselho essa Hunt, é a alternativa, quase ninguém vem, é o menos 2 da direita dos War Lives, beleza? Eu vou deixar no título da Live, no título do vídeo, né? Que isso aqui é a menos 2 direita dos War Lives. Ok? Uma Hunt alternativa pra lucro e pra fazer uma XPzinha pra vocês. Beleza, galera? Terminando aqui, a rotação, eu vou entrar ali pra agradecer. Pode ver? É bem tranquilinho, ó. Pode caçar. E é isso, galera. Agora, eu vou mostrar a saída, tá? Como que sai daqui, ó? Vamos embora, a gente vai embora. Cuidado pra vir pra cá, tá? Às vezes tem muita gente que caça aqui na esquerda, né? Mas na esquerda tem bastante bicho. Ó, vou clicar aqui, aqui é o mais perigoso de chegar pra cá. Geralmente vê se o cara tá caçando e vai com ele junto pra limpar o caminho e tal, ou então passa correndo. Beleza? Mas toma cuidado, que a coisa encosta na parede e mata as criaturas encostado na parede. E aqui é o Andar-1, beleza? E aqui é a saída, galera. Vou tirar meu nome daqui, ó. Beleza? Tirando o nome, já vou falar com o cara aqui do Shonext ali. Ele tá na minha VIP aqui. E aqui é o Saio da Cave. Beleza, galera? Essa é a gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho